Fala pessoal, Daniel Cesar aqui, seu consultor especialista em planos de saúde. Hoje estamos aqui em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde, a corredora mais bem avaliada do Google, para falar sobre os planos da Open Cross Empresarial para você do Rio de Janeiro. Ah, e tem novidade por aí, mas antes da gente começar, saiba que valorizamos o seu tempo. Então se você quiser ganhar tempo e resolver a sua solicitação de forma rápida, chame nosso time através do nosso WhatsApp ou site e faça já a sua solicitação. Feito isso, vamos para o que interessa. Ah, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal para também não perder nenhuma atualização. Então roda a vinheta aí que a gente vai para o vídeo. Abrangência, categorias e acomodações da Golden Cross no Rio de Janeiro. A Golden Cross tem abrangência regional para as categorias FIT 100 e 200, e categorias QUER 1 e QUER 2. As categorias Fundamental, Essencial, Categoria Plena, Especial e VIP, todas elas têm atendimento em todo o território nacional, e todas disponíveis na acomodação. Quarto individual, que dá direito a acompanhante 24 horas, e enfermaria, a qual você divide com até duas pessoas este quarto, com um horário de visita regulamentado pelo estabelecimento. Rede credenciada a Golden Cross no Rio de Janeiro. Aqui, falamos de grandes hospitais como, por exemplo, o Hospital Balbino, Samaritano, Procardíaco, Hospital Daniel Limp, Casa de Portugal, Casa Rio Laranjeiras, Hospital Ibol, Quintador, Pasteur, Gloriador, e os laboratórios em destaque são da Rede Lâmina, Labor Med, Bronsten, Sérgio Franco, Richer, entre outros. Se bater aquela dúvida, já sabe, compare o plano de saúde, mas o tema da sua dúvida, você vai encontrar tudo aqui em nosso site, ou no nosso canal. Coberturas e carências da Golden Cross no Rio de Janeiro. A Golden Cross possui as coberturas de acordo com o rol da ANS, e sobre as carências, elas seguem o padrão de acordo com a ANS, e tem redução para quem já possui dono compatível com o seu, e que esteja ativo há mais de seis meses. E agora, a parte que todo mundo estava esperando, os valores da Golden Cross no Rio de Janeiro. Começamos com os valores a partir de R$ 157,62, na categoria FITSEN, Enfermaria, de 0 a 18 anos e tabela com coparticipação total. Na tabela, com coparticipação apenas em terapias, estão a partir de R$ 186,43, nas mesmas condições anteriores. Quer um preço personalizado? Chame um de nossos consultores agora mesmo. Benefícios Golden Cross no Rio de Janeiro. Bom, tem Golden Town, nove meses gratuito, na proposta do plano de saúde, telemedicina, tem reembolso para todos os procedimentos e muito mais. Porém, a novidade da Golden Cross é o formato de contratação, agora neste ano de 2024, pois a mesma só está comercializando planos com coparticipação e dois modelos diferentes. A coparticipação total, que é cobrada para todos os procedimentos, e a coparticipação apenas para terapias. Quer saber qual tabela se encaixa melhor no perfil da sua empresa? Já sabe. Entre em contato com o nosso time. Aí eu não podia deixar de lembrar, que se fechar o seu plano da Golden Cross com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos, contendo desconto e cashback no valor da sua primeira mensalidade. Ativação é bem simples. Se inscreva no nosso canal, curte o vídeo e comenta. Eu quero a Golden Cross com a Compare, chamando um de nossos especialistas, que vai te enviar a sua cotação 100% online. E aí, curtiu o nosso vídeo? Então deixa suas dúvidas e sugestões nos comentários. Deixa aquele like também e segue as nossas redes sociais nas demais plataformas. Vou deixando agora com você o meu forte abraço. Ansioso para encontrá-lo no próximo vídeo. E lembre-se, Compare e Plano de Saúde. Compare e Contrate e economize para sempre. Planos de Saúde.